39 equipes disputando entre si em diversas modalidades. O Intercursos deste ano também inovou e agitou o campus da Unify. A torcida da comunicação era das mais animadas. Os decibéis do pessoal que empolgava o time em quadra só não foram mais altos que a mega buzina, um artefato tão barulhento que chegou a interromper a partida. Em quadra disputavam engenharia da produção, de vermelho, e jornalismo. O jogo é levado a sério, bem disputado, mas a interação que o esporte traz de forma natural fica evidente quando a gente vê alunas e professoras jogando juntas. Alice O'Hu, que leciona português para a turma de comunicação, era uma das jogadoras que mais se destacava entre as meninas. Nessa jogada, ela saca e faz mais um ponto. Categoria, hein? Bom, fora de quadra, o professor que não joga dá aula de torcida. Eu tô aqui na torcida, eu não jogo nada, mas eu tô aqui na torcida. Tá gritando bastante? Um pouco, eu tô poupando a voz, eu tô só no pomponzinho. As meninas da engenharia da produção que começaram perdendo logo viraram o jogo. Mas a torcida da comunicação e a barulheira fora da quadra acabaram dando certo. O pessoal do jornalismo venceu por 2x7x1. Jogo pegado e que quase acabou perdido. A gente desconcentrou, né? Viu que o saque dela estava entrando e por fim, né? Acabamos perdendo o sete, mas depois a gente entrou no jogo de novo e conseguiu uma vitória. Bacana esse intercurso, agora todo mundo pode participar, né? É muito legal, interage com todo mundo, a faculdade toda. Todo mundo para só pra isso, a torcida que é legal. E a gente tá gostando muito. Quando ganha, melhor ainda? Melhor ainda. Mas todo mundo sabe que o importante é participar. O intercursos da Unifai existe mesmo é pra isso. Dar oportunidade para que os alunos interajam formando equipes e promovendo o esporte e a união. E dando um tempo rápido pra correria e atenção que os estudos exigem todos os dias. Rafael estava ansioso para entrar em quadra e jogar basquete pela sua equipe. A de engenharia mecânica. Os esportes hoje em dia nas faculdades são bem raros. E é isso aí. É legal porque acaba conhecendo alguns alunos da própria universidade que você não conhecia ainda. Sim, como por exemplo eu mesmo fiz amizade com o pessoal do quinto ano que já tá se formando. E pra isso acaba sendo bom. Experiência, ajuda. Tá focado no jogo, né? Tá preocupado. Ah, tô bem focado. Embora o adversário seja um pouco fraco, mas tem que ficar sempre focado, né? Este ano o intercursos esteve mais democrático. No ano passado as disputas foram só de vôleibol feminino e futsal masculino. Este ano teve vôlei, basquete, handball e natação. Todos para ambos os sexos. A semana foi de 39 jogos, mais a participação de 20 atletas disputando a natação. Tudo isso incentiva cada vez mais a interação entre alunos dos mais diferentes cursos e os professores. Isso é legal também por esse lado, né? Que muitos alunos cruzam todos os dias e não tem esse relacionamento. Isso acaba aproximando os alunos, não só alunos e professores, porque tem até alguns professores jogando para os cursos em que ministram a aula. Então acabou sendo, essa integração é bem legal. Pelo jeito é bom os professores irem treinando para enfrentar essa molecada ano que vem, que o bicho vai pegar. É, é um perigo. Às vezes o aluno pode querer descontar a nota baixa na prova dentro da quadra, né? Mas eu acho que é bem legal essa relação aluno-professor dentro da quadra. Acho que isso aproxima muito todo o centro universitário, né? Aluno, professor, reitoria. Isso foi bem legal. É isso aí, Renô. Sebo nas canelas. O negócio é treinar mesmo, porque o Intercursos 2014 promete. E essa moçada aí vai continuar com o pique ainda por muitos anos. E essa moçada aí vai continuar com o pique ainda por muitos anos.